É só colocar a mozzarela e o creme de leite dentro do airfryer e você vai se surpreender, minha amiga, com o resultado. Vem comigo que hoje a receita está deliciosa. Eu tenho aqui, tá, 200 gramas de queijo mozzarela. Vou começar a ralar esse queijo muito bem, tá bom? E já me conta aí, se você gosta de receitas fáceis e rápidas, escreva aí, eu gosto, eu quero, que assim eu vou saber que você gosta, gente, desse tipo de conteúdo e vou trazer sempre mais e mais para vocês, tá bom? E ó, no final, nos dê uma nota de 0 a 10. A avaliação de vocês é importantíssima. Aqui eu já ralei, tá bom, uns 200 gramas completo e agora eu vou colocar em uma tigela, tá bom? E agora, minha amiga, eu vou pegar e colocar um creme de leite aqui dentro. Gente, eu sugiro que o creme de leite tenha um alto teor de gordura, tá bom? Eu gosto muito dessa marca aqui porque são 17% e um preço bem bacana. E agora é só você misturar tudo muito bem. Feito isso, agora nós vamos pegar e colocar o polvilho. Eu estou utilizando o polvilho doce, mas você pode utilizar o azedo, tá bom? Mas eu acho que o doce fica mais saboroso para essa receita. Eu coloquei aqui, inicialmente, duas xícaras. Gente, vai depender aí, tá bom, do seu queijo e do creme de leite, a quantidade do polvilho. Ao todo aqui, eu utilizei três xícaras, tá bom? Depois que eu misturo, eu vou estar colocando aos poucos até desgrudar da minha mão. Quando desgrudar da mão, está no ponto ideal. Vejam só, aqui ó, eu vou acelerar aqui, vou misturar bem, tá bom? E ó, me conta aí de qual cidade você está assistindo essa receita, viu? Que assim que acabar esse vídeo, eu vou passar para te mandar um grande abraço. Vejam só, aqui está anotando um ponto bacana. Agora eu vou pegar, gente, e vou fazer bolinhas, tá? Você também pode enrolar, tá bom? Fazer caracol, fazer o infinito. Da forma que você quiser aí, você pode fazer um modelo aí, tá bom? Do seu pãozinho, do seu pão de queijo, gente. É isso aí. Nós acabamos de fazer um delicioso pão de queijo com creme de leite. Pessoal, isso aqui fica muito bom. E sem contar que é super rápido de fazer, tá? Tenho certeza que vai fazer um sucesso aí na sua casa. Essa receita aqui me rendeu 40 pãozinhos de queijo. Coloca na refry, tá bom? Na temperatura de 180 graus por 10 minutos. Passado esse tempo, vejam só o resultado. Olha que maravilha que fica, gente. Agora é só você se servir e se deliciar. Porque isso aqui fica bom demais. Eu espero de coração que vocês tenham gostado da receita de hoje. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.